11 horas, eu declaro aberta essa reunião conjunta da Comissão de Administração Pública, Comissão de Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Políticas Urbanas, Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Eu vou passar para o primeiro item, que é a discussão e votação, e passo essa presidência para o vereador Claudinei Dulin, que eu estou impedido de votar, porque eu também sou autor. Vereador Claudinei Dulin, consegue ouvir a gente aí? Bom dia, pessoal. Estou à disposição aqui, vereador Lamella. Bom dia. Eu vou proceder, então, à chamada dos vereadores e vereadoras. Comissão de Administração Pública, vereador Fernando Luiz. Vereador Alinho da Farmácia. Presente. Vereador Isa Lourença. Vereador Juninho Los Hermanos. Presente. Eu também estou presente. Vereador Vanderlei Porto. Presente. Vereador... Álvaro Damião. Vereador Bruno Miranda. Vereador Amarildo Portela. Vereador Professor Claudinei Dulin. Vereador Pedro Patruz. Vereador Ciro Pereira. Presente. Vereador Aduda Salabé. Vereador Marcos Crispim. Presente. Vereador Professor Juliano Lopes. Vereador Professor Juliano Lopes. Os vereadores titulados foram declarar suas presenças aqui. Agora, nos vereadores suplentes da Comissão de Administração Pública, Bela Gonçalves, Bela Gonçalves, Miltinho CGE, Léo, professora Marli. Professora Marli. Agora escutamos. Obrigado. Braulio Lara. Presente. Comissão de Administração Pública Fernanda Pereira Altoé. Comissão de Orçamento e Finanças. Fernanda Pereira Altoé. Irlã Melo. Presente. Henrique Braga. Presente. Juninho Losermano, já está presente com o titular. Fernando Luiz. Estou presente. Então, com a presença de... Três, seis, nove... De onze vereadores, daremos início à nossa sessão. E, nesse momento, eu passo a presidência para o vereador Claudinei Dulin. Já está em condições? Vereador Claudinei Dulin. Eu passo essa presidência, então, para o vereador Ciro Pereira. Obrigado, presidente Wilson. Bom, já foi o primeiro item, né? Já foi o primeiro item, discussão e votação, ou esse foi da outra? Wilson, só me atualiza aí. Vereador, você é quem vai tocar o primeiro item, discussão e votação. Ah, certo. Então, vamos lá. Comissão de Administração Pública, Comissão de Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Políticos Urbanas, da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. O vereador Wilson, da Tabu, já fez aí as devidas presenças, né? Só a casa pode me orientar aí, se eu vou precisar de fazer de novo a chamada. Presidente Ciro, é só o Álvaro Damião que eu vi que conectou aí. Ah, perfeito. Então, vereador Álvaro Damião. Por favor, presidente, quem vota também aí vai ser o vereador Álvaro Damião. Neste caso, fica a vereadora Fernanda Pereira, o que é impedido. Perfeito. Obrigado. Então, vamos já passar, então, para o item 1, que é discussão e votação. Então, parecer sobre... Deixa eu confirmar, posso sair, então, já que o vereador titular está presente? Vereadora, seria um prazer contar com a sua presença aqui até o final, viu? Então tá, muito obrigada. Perfeito. Parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Item 1, projeto de lei 314-2022, primeiro turno em Menta. Dispõe sobre a implantação e o compartilhamento de infraestruturas de telecomunicações e da outras providências. Autoria, vereador Gabriel, Jorge Santos, Marcos Crispim, Marilda Portela, Nelly Aquino, professor Juliano Lopes, Vanderlei Porto e o Sim da Tabu. Relator, vereador Ciro Pereira. A conclusão do parecer é pela aprovação. O pessoal acabou não aparecendo para todos aí, porque a reunião foi protocolada antes da conclusão do meu parecer, mas ele é pela aprovação, tá certo? Titulares, vereadores, o Iusinho, vereador Marcos Crispim, Marilda Portela, professor Juliano Lopes, Vanderlei Porto e o Sim da Tabu, e suplente, vereador Marilda Portela e Vanderlei Porto. Em votação, em discussão, em votação, em votação, como vota a vereadora Marli? De acordo. Pela aprovação. Como vota, perfeito, como vota o vereador Álvaro Damião? Pela aprovação, de acordo. Como vota o vereador Elinho da Farmácia? De acordo, como parecer. Como vota o vereador Irlã Mello? Eu voto com o parecer, senhor presidente. Perfeito, como vota o vereador Juninho Los Hermanos? Com o parecer. Bom dia, pessoal, tô presente, tá claro, seria necessário. Como vota o vereador Bruno Miranda? De acordo. Deixa eu ver aqui quem mais, como vota o vereador Henrique Braga? De acordo, vou parecer. Como vota o vereador Braulio Lara? De acordo. Vereador Marcos Crispim, vota não? Marcos Crispim, Marilda Portela, professor Juliano Lopes, Vanderlei Porto e o Cinda Tabu, impedidos. Impedidos. Eu acho que então já foi todo mundo, né, pessoal? Pelo que eu consigo ver aqui, nas salas que já foram todos, e eu também voto de acordo com o parecer. Então, não tem ninguém mais pra votar, né? Eu não consigo ver todo mundo aqui na minha tela aqui. É isso mesmo, pessoal da assessoria? É isso mesmo, vereador. Já foi, já votou? Só faltava o seu voto agora. Perfeito, perfeito. Então, fica aprovado aí a conclusão do parecer aí, pela aprovação do projeto de lei 314-2022. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra antes do encerramento da reunião? Então, às 11 horas e 8 minutos, declaro encerrada a nossa reunião. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.